Aqui é o seguinte, ela fazia tipo um frezamento aqui, frezamento que curava, isso aqui avança curava a beira de uma válvula, entendeu? Ele dizia para frezar o lugar de ir com a haste para virar a válvula, e aqui cura para passar de ar, isso aqui é a louça. Então esse daqui você estava dizendo que ele é um dispositivo pneumático? Não, isso aqui é hidral, é um hidroxélico. Qual a função dele? A função dele é manter uma velocidade constante de avanço, entendeu? Porque no ar, como ela é ar comprimido, o avanço dela, de acordo com o piso lá na frente, ou você tem mais velocidade ou menos velocidade. Aqui não, aqui você já está, se limita por aqui, ele que mantém sua velocidade. Chamar hidroxélico é quem encontra o mercado para comprar. aаци. E aí a a a a a a a Obrigado.